O amor vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver Esta revolução O amor vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver Esta revolução Perdida em Tua liberdade Este mundo Eu vencerei Meu Deus Não está morto Viver está Aqui dentro de mim Rugido como leão Meu Deus Meu Deus Ele ruge Ele ruge Ele ruge Ele ruge Ele ruge Como leão Ele ruge Ele ruge O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o som do avivamento O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o som do avivamento O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o som do avivamento O meu Deus não está morto, vivo está Aqui dentro de mim, rugido como um leão Meu Deus não está morto, vivo está Aqui dentro de mim, rugido como um leão Meu Deus não está morto, vivo está Aqui dentro de mim, rugido como um leão Meu Deus não está morto, vivo está Aqui dentro de mim, rugido como um leão Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão O céu vai tremer com o som do avivamento O céu vai tremer com o som do avivamento